Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos a mais uma aulinha com a nossa disciplina de artes. Hoje, vamos falar um pouquinho sobre as cores primárias. O que são cores primárias? Temos as cores primárias, são elas, azul, vermelho, desculpe, vermelho, amarelo e azul. São as primeiras cores, as primárias. As cores primárias, prestem atenção, são as cores que não podem ser formadas por nenhuma mistura. São elas, azul, amarelo e vermelho. Temos aqui o azul, amarelo e o vermelho. Elas não podem se misturar. São cores primárias, por isso que são só as três. São consideradas as primeiras cores. O vermelho é uma cor quente que mostra vitalidade, energia e coragem. Olha que legal como o vermelho é bem, uma cor bem forte, já se diz que o vermelho é bem forte. O amarelo é uma cor suave e alegre, que simboliza o otimismo. Por isso que a gente usa o amarelo no céu, para ficar uma cor mais clarinha, mais suave. Já o azul é a cor que dá concentração e melhora a mente. Olha como a importância do azul. Todas elas são importantes, porque todas elas têm uma função importante no nosso dia a dia. Cores primárias, vamos saber um pouquinho mais sobre elas. São as cores básicas, que são encontradas na natureza. Quando a gente vê, tudo que a gente vê ao nosso redor tem um pouco de cor, de alguma cor. E são impossíveis de serem decompostas. E ao se misturarem, formam outras cores, as chamadas cores secundárias. Que a gente vai ver também elas mais nas próximas aulas, tá bom? Nosso foco de hoje é cores primárias, que são só essas três corzinhas. As secundárias a gente vai ver um pouco mais para frente. As cores primárias da cor-pigmento são vermelho, amarelo e azul. Cores primárias. As cores primárias da cor-luz, essas daqui são da cor-pigmento. Já embaixo são da cor-luz, são azul, vermelho e verde. Já não se tem o amarelo, aqui são cor-luz, tá bom? É isso aí, meus amores. Chegamos ao fim da nossa aulinha de hoje. O cor com gostinho de quero mais, né? Trabalhar mais cores. Por isso que é muito bom a gente usar bastante cor para alegrar o ambiente, alegrar o desenho, né? Porque fica sem graça se você não der uma cor. Por isso que as cores são importantes. Agora vocês vão partir para o livrinho de vocês, responder a página 29 e a página 30, com muita atenção para não errar, porque vocês vão trabalhar com cores, tá bom? Então, muita atenção, um grande beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!